Ali gente, logo de cara, o casalzinho, coisa mais linda, da Maria Faceira. Olha que maravilha. Hoje promete. Lá está o Rio Paraná, do outro lado já é Mato Grosso do Sul. É aqui que a gente vai começar a nossa aventura de hoje. Já começamos com essas maravilhas da Maria Faceira. E hoje está o dia de sorte para o lado das frutas. Olha o que eu acabei de encontrar aqui. Vou puxar o galho aqui. Olha isso aí. Para quem não conhece, aqui é a água peba. É uma fruta simplesmente fantástica, muito saborosa e lógico que eu vou pegar uma para salvar. E a gente levou sorte, então, de encontrar esse pé aqui no meio. E ele está bem carregado. E nas minhas costas aqui, já é o Rio Paraná. Então, bora catar umas aqui. Tem muito, hein? Vamos chegar mais perto aqui, pessoal. Porque aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha isso aí. Esse aqui é conhecido como Gravatá. Caraguatá. Para quem tem tosse, asma, bronquite. Faz o chá desse bichinho aqui, ó. Uma pena que está verde, né? Então, a gente já ia levar para aproveitar e fazer esse xarope. Eu falei chá, mas é xarope, tá, gente? E aqui mais, né? Ali, ó. Um frutinho aqui. Olha lá. Só que os pastarinhos já deu conta de comer. É tempo de dar o fruto. E é lindo demais isso aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Tá, gente? Então, vamos fazer aí, ó. O xarope com esse Gravatá. O Caraguatá. Asma, tosse, bronquite, ó. É uma beleza. Uma pena que não já falei, né? Tá verde. Isso aí, gente. Chegamos agora aqui no Balneário Vila Iara. E olha lá. Chegamos bem na hora que a patroa, né? Tá fazendo aí a manutenção da estradinha aqui, ó. Tá perfeito para descer aqui agora. Agora tá tudo tranquilo. Depois da chuva, né? Olha isso aí. Olha lá. Isso aí, gente. Chegamos aqui na Vila Iara. Olha o riozão Paraná aí. Vamos para ali tomar uma água. Depois a gente volta de novo gravar. Isso aí. Tá aqui a água, né? É uma mina natural. E é o dia inteiro aí, ó. Escorrendo água aqui. Muito da hora, gente. E aí está o rio Paraná. Volume um pouco acima, né? Devido às grandes chuvas. Mas já tá começando a baixar aí, ó. O rio Paranazão. Olha lá. Lá em cima, essa parte da direita aí, os barreiros. Dá pra ver que tá alagado. Essa parte de cá, ele é grande. Do outro lado, o Mato Grosso do Sul. Olha que perfeição, gente. Que florzinha magnífica. Simplesmente perfeita. E a natureza dando seu show aí, né? E a gente tá aqui, ó. Olha lá. Os peixes pulando. Já tá de tardezinha. Em torno do Parque Nacional. De Ilha Grande. Lá embaixo tem uns patas, garças. Mas choveu demais. A gente não tá conseguindo ter o acesso. Ali, ó. É bem ali que tá os animais, ó. Mas a gente não consegue chegar lá. Vou tentar dar a volta lá por baixo. E ver até onde que a gente alcança. Vamos lá. Olha lá, um Tucano. Só que tá muito longe da nossa visão aqui, gente. Que dó. Mas tá lá registrado Tucano. Que bacana. Olha lá. Olha lá. Agora nós deparamos aqui, ó. O Vaia. Impede o Vaia. Esse fruto é meio azedinho. Isso dá um suco maravilhoso. E lógico que a gente vai saborear ele. Olha isso aí. Olha isso aí. Bem suculento, né? Bem ácido, bem azedinho. Mais uma verdadeira delícia. aqui na margem do rio Paraná. Muito da hora, gente. Uma verdadeira delícia ir lá. Mais um, ó. Cadê aqui? Ali, ó. Mais um Caraguatá. Mais um Caraguatá. Ou Gravatá, né? O abacaxi selvagem. Tem bastante, gente. Uma pena que não madurou ainda. Então vamos saborear e vamos continuar nossas rodagens aí. Vamos lá. Mais. Ali, ó. Tá começando a querer amarelar. Certo? Olha lá, gente. Achei. Olha ali. Amarelinho. Nossa! Olha que coisa mais linda. Achei um maduro. Olha só que bacana, gente. Consegui achar um Caraguatá, um Gravatá. Maduro, gente. Tem muito aqui, tá? Então vamos recolher ele agora. Olha só que bacana, pessoal. Que coisa mais maravilhosa esse tipo de cacto. Né? Todo redondinho aí, ó. Todo cheio de espinho. Simplesmente, gente. Uma maravilha. Isso é muito da hora. Ali tem mais um. Lá tem outra moita. E a gente tá no meio de um monte de macaúba. ó. Puro macaúba aí agora, gente. Que da hora. Natureza é fantástica. Olha lá, pessoal. Formou o tempo de chuva ali. Na verdade, uma nuvem só, né? E já tá chovendo. E já estamos de encontro com ela. Com certeza. Que nós vamos tomar chuva já, já. É a chamada pancada de chuva, né? O chuva de verão. E a gente tá aqui, ó. Já voltando pra casa. Depois desse passeio no Parque Nacional de Ilha Grande. Olha que bacana. E nós vamos, né? Até parar. Certeza que nós vamos passar por aquela nuvem lá. Lá, pessoal. O tempo formou de chuva ali, ó. Igual eu falei. Cada vez mais perto. Já escureceu bem mais. Certeza, né? Da gente passar por dentro dela ali, ó. Vamos lá.